Essa mina mexe com o pai, ela é baladeira demais É que nós combina e ela sabe só de sarra no pai Ela me pede jack e ós, e eu bolo um beck só pro clima esquentar E se ela vem por cima do pai, louca me pede tapar E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar, o amor que eu sinto é difícil de controlar E se ela vem por cima do pai, louca me pede tapar E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar, o amor que eu sinto é difícil de controlar E se ela vem por cima do pai, louca me pede tapar E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar, o amor que eu sinto é difícil de controlar Essa mina mexe com o pai, ela é baladeira demais É que nós combina e ela sabe só de sarra no pai Ela me pede jack e ós, e eu bolo um beck só pro clima esquentar E se ela vem por cima do pai, louca me pede tapar E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar, o amor que eu sinto é difícil de controlar E se ela vem por cima do pai, louca me pede tapar E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar, o amor que eu sinto é difícil de controlar E se ela vem por cima do pai, louca me pede tapar E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar, o amor que eu sinto é difícil de controlar Te escolhi pra mim, meu bem, não magoar eu é E é bom demais, essa tá sentadão Te escolhi pra mim, meu bem, não magoar eu é que é bom demais Essa tá sentada Essa tá sentada Essa tá sentada